A Itaminas Comércio de Minérios atualmente produz cerca de 6,5 milhões de toneladas de minério de ferro por ano e tem como meta o crescimento para 10 milhões. Neste processo de expansão e na busca pela excelência operacional, a Crazy Tech Labs foi contratada. Assim nasce o Sistema Geral de Pesagens, um gêmeo digital, com apoio de inteligência artificial. O SGP se utiliza de algoritmos rodando na borda para validar e automatizar as pesagens. Também utilizando câmeras e inteligência artificial para identificação de frota e carga, além de RFID. Enxuta e com foco na consistência e na segurança, a arquitetura da solução tem como premissa a resiliência. 100% baseada em Microsoft e Azure. O processo original de pesagem era totalmente manual e fazia uso de sistemas não interligados, o que gerava alta margem de erros humanos. Além de um custo operacional alto, o SGP hoje é responsável por mais de 6 mil pesagens por dia, de caminhões que fazem movimentação interna e carretas que escoam produção. Este é o poder da internet das coisas, rodando no coração de Minas Gerais. Tecnologia criando novas oportunidades, expandindo a capacidade produtiva da Itaminas. Tecnologia criando novas oportunidades, expandindo a capacidade produtiva da Itaminas. Tecnologia criando novas oportunidades, expandindo a capacidade produtiva da Itaminas. Tecnologia criando novas oportunidades, expandindo a capacidade produtiva da Itaminas.